Eu vou te explicar por que a rotina é importante, como montar a sua e o principal, como amar rotina. Olá, meu nome é Natália e seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo sobre rotina e organização que eu adoro falar, eu adoro rotina e eu vou explicar para vocês por que a rotina é tão legal. E para isso, eu vou te dizer os motivos de por que ela é tão importante para o nosso dia a dia. O primeiro motivo é a organização do nosso dia a dia. Com organização, nós conseguimos ser mais produtivos e estar cada vez mais perto dos nossos objetivos e conseguir sentir ali aquele gostinho de vou conseguir realizar os meus sonhos. Por isso, é tão importante você ter uma rotina na sua vida. Eu sei que tem gente que detesta a rotina, adora estar fazendo uma coisa mais diferente do que a outra durante a semana. E isso não é um problema, principalmente se o seu trabalho demanda, né? Você estar trabalhando ali com diferentes coisas. Mas mesmo se você é uma pessoa criativa que trabalha às vezes até com a internet que precisa estar ali se reinventando a cada dia, você precisa sim criar uma rotina porque senão você não dá conta de nada. Além de não conseguir sair do mesmo lugar. É por isso que eu vou te desafiar a montar aí uma rotina por pelo menos duas semanas para ver se você sente ali aquele gostinho, aquele prazer de saindo, dando check em todas as coisas que você faz e ver que é possível sim dar conta de várias coisas durante o dia. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de criar uma rotina. Porém, tenha em mente que tudo que eu faço aqui é o que se adapta para o meu estilo de vida e para as coisas que eu faço. Você pode ter um estilo de vida diferente do meu e inclusive coisas que você gosta de fazer muito diferentes do meu. E isso não é nenhum problema. Então você precisa criar algo que se adeque à sua realidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa casada sem filhos. O meu marido atualmente ele trabalha em casa e eu também estou trabalhando de casa. Você pode ter filhos, algum animal, pode ser casada ou não. Você pode ser mais jovem do que eu, pode estar estudando ou só trabalhando ou estudando e trabalhando. Então são realidades completamente diferentes. Você vai criar uma rotina que se adeque à sua realidade. Talvez você passe mais tempo aí no transporte público e talvez você consiga fazer algumas coisas no transporte público e outras pessoas podem ir ou voltar de carro e não conseguem fazer. Então tudo precisa de estudo e paciência para você conseguir ali criar uma rotina ideal para você. E a primeira coisa que você precisa fazer é tirar da cabeça que você não é uma pessoa de rotina. Que a sua vida não pode ser rotineira. Que é muito ruim. Rotina é uma coisa terrível. Tira isso da sua mente. Você é sim uma pessoa de rotina e nós, seres humanos, somos pessoas adaptáveis. Por isso, sim, você pode ser capaz de criar uma rotina para o seu dia a dia e ter mais produtividade. Aí você vai ver o que é melhor para você. No meu caso, eu prefiro escrever as coisas que eu preciso fazer durante o dia. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Esse daqui é o meu planner. Eu já compartilhei com vocês num vídeo aqui no canal, um vídeo anterior. Onde eu falo sobre organização. Então eu vou mostrar só um pouquinho aqui como que funciona a minha agenda. Eu preciso escrever aqui no meu planner as coisas que eu faço durante a semana. Porque, na verdade, quando eu utilizo o meu celular, não funciona para mim. Tem gente que se adapta muito bem a uma agenda ali no aplicativo. A própria agenda do Google. Tem outros aplicativos. E muitas pessoas se adaptam. Não foi o meu caso. Tentei utilizar, mas não consegui. Então eu prefiro, ó, deixar tudo escrito numa agendinha que me acompanha para todo o lugar. Apesar dela ser bem grandinha e bem pesada, porque ela é bem grossa. Eu levo ela para todo o lugar. Então, veja o que fica melhor para você. Conseguir fazer uma agenda no papel ou no telefone. Então, anote tudo o que é prioridade para você. Todas as coisas que são importantes que você precisa realizar durante a semana. Eu falei no outro vídeo que eu faço um planejamento semanal. Toda semana, todo final de semana. Eu separo um tempinho para planejar a próxima semana. Então, eu acho muito legal você fazer essa técnica também. Porque te ajuda ali a, pelo menos, imaginar como que vai ser a sua semana. Olha, aqui, por exemplo, essa aqui com uma semana. Essa aqui seria a semana, deixa eu ver de quando. 24 de maio. Foi minha semana de 24 de maio. Aí, por exemplo, aqui no dia 27 eu escrevo todas as coisas. Ó, todos os dias aqui é o sábado e aqui é o domingo. Eu escrevo tudo aquilo que é importante eu resolver naquele dia. Aí, vamos lá. São coisas de rotina mesmo que eu faço. E que eu preciso estar sempre fazendo. Preciso anotar para estar sempre fazendo. Porque senão eu acabo esquecendo. Aí, eu deixo ali para ler um livro. Dar um bom dia para vocês nos stories. Porque eu não tenho muito costume de aparecer nos stories. Estou começando agora. Então, já corre lá para me seguir. Também postar uma foto, pelo menos, por dia. E também tem uma aula de um curso que eu faço. Então, é muito importante. Além dos vídeos que eu gravo aqui. Os vídeos que são necessários eu gravar. Então, por exemplo, na quinta-feira eu gravei dois vídeos. E um saiu no canal. Então, está anotadinho aqui 18 horas o vídeo que sai no canal na quinta-feira. Aí, na sexta-feira, por exemplo, eu preciso editar o vídeo que eu gravei no dia anterior. E fazer a capa também. Além de outras coisas. Aí, coloquei que eu queria fazer a unha. Ligar para alguns médicos para fazer exame de rotina. Enfim. No final de semana. Aí, aqui já está dizendo. A agenda de junho. Eu precisava montar a minha agenda de junho. Quando eu coloco a agenda de junho. É porque eu preciso colocar, separar, pelo menos, os títulos dos vídeos para o mês de junho. Então, já é uma coisa aí que eu planejo um mês antes. E no sábado também é o mesmo dia que, geralmente, eu preparo a agenda da próxima semana. Aí, no domingo, também tem algumas coisinhas aí que eu faço de rotina. Como ler um livro. Enfim, fazer outras coisas. E ir à igreja. Aí, eu separo aqui o horário. E, por exemplo, no início de cada mês, eu tenho algumas metas. Que são metas diárias que não vão mudar nunca. Como, por exemplo, aqui é a minha primeira meta. Orar ao acordar. E toda vez que eu vou cumprindo, eu vou pintando. E onde eu não conseguir, eu coloco a carinha de triste. Vocês podem ver que isso aqui está bem ruim, né? Que é beber mais de dois litros de água por dia. Que é muito difícil para mim, gente. E aí, aqui, por exemplo, skincare noturno. Aqui foi uma época que eu não estava dormindo muito em casa. A gente estava dormindo na casa da minha sogra. Então, eu não consegui fazer o skincare do jeito que eu queria. Aí, eu vou lá e coloco carinha de triste. Aí, tem o skincare diurno. Que também faço todos os dias. Stories. Que eu estou tentando me policiar e colocar aí para vocês. Ó, estou indo bem. Está vendo? Só tem trêsinho aqui. Ouvir um podcast em inglês. Para treinar o meu inglês. Todos os dias eu faço isso também. E ler a Bíblia todos os dias também. Olha, está tudo pintadinho. Então, está ok. Então, essas são as minhas metas mensais. Que eu sei que eu tenho que fazer todos os dias. Não posso deixar pular nenhum dia. Ele sempre fica anotadinho aqui no início do mês. E aí, as metas semanais são naquele espacinho lá que eu mostrei para vocês, né? Durante a semana, eu vou escrevendo ali. Outra coisa que pode te motivar a criar uma rotina é ter um objetivo. Lembra que eu comentei com vocês num outro vídeo que metas semanais, elas podem te ajudar e te motivar a ir atrás dos seus sonhos. Dos seus objetivos, dos planos ali que você tem feito ao longo da vida. Então, esse é um dos grandes motivos para você criar uma rotina. Porque você consegue ter ali mais ou menos algo palpável daquilo que você almeja tanto. Eu, por exemplo, passei por uma fase na minha vida em que eu fiquei desempregada. Não conseguia nada na minha área. E eu fiquei extremamente triste. Mas, assim, foi uma tristeza que me abalou psicologicamente. E depois que eu tive o hábito de criar uma rotina. Colocar coisas ali no meu dia a dia. Preencher o meu dia a dia com coisas que eu gostava de fazer. Eu percebi que eu conseguia dar conta ali no meu dia a dia de mais e mais coisas. Então, hoje, apesar de não trabalhar na minha área, eu consegui me reinventar e trabalhar com a internet hoje com vocês. Por exemplo, com uma coisa que eu gosto muito de conversar. Então, a primeira coisa ali que deu um start na minha rotina, na minha nova rotina na realidade, foi a minha vida profissional. Porque bem antes, inclusive antes da pandemia, eu trabalhava com o que eu gostava. Eu estava ali na faculdade, tinha a minha rotina ali regradinha. Acordava super cedo, ia acordar tarde. Mas era, assim, algo que eu gostava de fazer. E quando, de repente, esse ciclo da minha vida, assim, encerrou. E eu me vi fazendo absolutamente nada. Muito diferente do que eu planejava. Isso me deu, assim, um baque e um choque de realidade. E eu percebi que eu precisava me empenhar um pouquinho mais ali em criar uma nova rotina para a minha vida. E foi assim que eu comecei a ver um pouquinho mais de amor à rotina. E foi, justamente, criar uma rotina que me ajudou com a ansiedade. Então, hoje em dia, eu sou muito menos ansiosa do que antes. Além de me sentir muito mais útil e produtiva. Então, atualmente, a minha rotina, ela é separada por obrigações e lazer. Eu te aconselho, inclusive, a fazer esse tipo de separação. Porque ajuda muito a gente a visualizar as coisas. E colocar em prática ali os objetivos do dia a dia e da semana. Então, para mim, por exemplo, as obrigações do meu dia a dia são relacionadas ao meu trabalho e as coisas de dentro de casa. E no meu caso, por exemplo, as atividades físicas ou sair para comer alguma coisa ou para passear. Isso faz parte do meu lazer. Assim também como ler um livro ou ouvir um podcast. Apesar de eu colocar como um hábito que eu tenha que fazer todos os dias. Não é uma obrigação. Mas eu tento estabelecer ali coisas que me deixam bem. Que eu gosto de fazer como uma coisa que eu preciso e necessito fazer todos os dias. Para tentar manter ali a sanidade mental, né gente? Então, durante o seu dia, estabeleça obrigações e lazer. Não faça somente coisas que são obrigações no seu dia a dia. Porque isso vai acabar te cansando. Então, tenta ali colocar o lazer em alguma parte ali do seu dia. Porque com certeza vai fazer muito bem. Até mesmo para o seu descanso. Que você precisa fazer ali uma pausa durante o dia das suas obrigações. Uma outra coisa importante que você precisa fazer para a sua rotina é estabelecer horários. Tem gente que gosta de colocar horários para cada coisa do dia. Isso pode te forçar ali a estar realmente cumprindo cada tarefa. No meu caso, eu gosto de utilizar horários, mas em partes do dia estratégicos. Para mim, os horários estratégicos são acordar, tomar café da manhã, almoço, lanche e finalizar o meu dia. O primeiro horário seria acordar. O horário de acordar. Você precisa estabelecer ali um horário que te deixe bem. E que você consiga fazer coisas durante ali no seu período da manhã. Que vá te motivar para continuar o dia. No meu caso, eu adoro arrumar a casa assim que eu estou ali basicamente acordando. Porque eu não consigo fazer absolutamente nada se a minha casa estiver desorganizada. Então, eu preciso acordar ali por volta de umas 7 horas da manhã. Para conseguir colocar em ordem o meu dia. Estabeleça também um horário ali para tomar café da manhã com calma. Que você consiga ali estar meditando e acordando bem. Para que seu dia vá muito bem. E ali, durante o período da manhã, geralmente eu gosto de fazer coisas que vão me dar um pouco mais de trabalho. Porque depois do almoço, eu me sinto ali um pouquinho mais cansada. Um pouquinho mais preguiçosa depois do almoço. Então, coisas que eu sei que vão me dar um pouco mais de trabalho. Eu prefiro fazer na parte da manhã. Porque eu sempre acordo um pouquinho mais motivada. Agora, depois que eu almoço, eu vou e faço coisas que são, assim, prioridades. Mas que são mais fáceis, assim, de solucionar. Então, por exemplo, eu tenho que ligar para algum lugar. E aí, eu deixo um pouco mais para a parte da tarde. Eu tenho que gravar um vídeo, às vezes, que é, assim, um pouco mais longo. Eu prefiro gravar no período da manhã. Ou eu tenho que editar um vídeo. Eu prefiro editar um vídeo no período da manhã, porque é um pouco mais trabalhoso. Fazer exercício físico. Às vezes, eu prefiro no período da manhã, porque o sol está um pouco melhor do que no período da tarde. Porque no período da tarde, eu estou um pouco mais motivada. Depois, então, eu faço uma pausa para o lanche. E aí, eu continuo meu dia até, mais ou menos, ali, umas 18 horas, em que eu encerro meu dia e vou fazer outras coisas. Vou ver um filme, um seriado, enfim. Essas coisas, assim, eu já deixo um pouco mais para o final do dia, porque senão a gente fica com preguiça o dia inteiro. É óbvio que nem todos os dias são dessa forma. Muitos dias eu estou ali numa coisa que meu dia parece que não vai render nada. Eu faço exatamente o contrário. Eu vejo o seriado antes de manhã e aí meu dia não rende nada, absolutamente nada. Então, eu evito. Mas, esse tipo de coisa acontece. É a realidade, acontece. E aí, infelizmente, o outro dia ele acaba ficando sobrecarregado, porque eu não consegui fazer tudo o que eu estava planejando para aquele dia. Então, tenha muito cuidado com isso e elimine as distrações. O que você pode fazer, assim, para eliminar as distrações é um método muito incrível, que, por exemplo, você pode estabelecer uma meta. Eu preciso ficar uma hora estudando direto essa tal matéria. Se eu conseguir fazer isso, eu posso me dar 20 minutos no celular. É como se você estivesse se recompensando por uma coisa que você conseguiu cumprir. E aí, sim, você consegue ir ali no seu dia a dia fazer as coisas que você estabeleceu. Então, muitas vezes eu uso dessa técnica quando eu estou com preguiça de fazer qualquer tipo de coisa, porque ajuda muito e te motiva, te empurra mesmo para tentar resolver as coisas que você precisa durante o dia. Mas, como eu disse, você precisa criar uma rotina baseada na sua vida. Não tente criar algo baseado na vida de uma outra pessoa, porque senão você vai se frustrar e odiar a rotina. Então, é isso. Me deixa saber aqui embaixo nos comentários o que é que você faz de diferente. E aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente tem vídeo duas vezes na semana. Eu vejo, então, vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho